De acordo com a direção da entidade, o objetivo da campanha para a instalação do sistema solar é reduzir a energia do local, que custa em média de R$ 6 mil por mês. O projeto fica em torno de R$ 200 mil. A energia solar fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir da luz solar. Nós estamos lançando a campanha para instalar a energia solar, ou seja, a energia fotovoltaica. Esse projeto fica em torno de R$ 200 mil e vai nos trazer uma economia de mais de 70%, ou de mais de R$ 4 mil, que será muito importante nas nossas obras. Então, esperamos com essa compreensão toda caratinga, as pessoas de bem que podem nos ajudar a fazer essa doação para os idosos. Quem quiser doar, dá conta se cobre, nós depois enviaremos a conta e piques, ou quem puder doar pode entrar em contato com o Lar dos Idosos, que nós iremos buscar no local. A paróquia Senhor Bom Jesus, do bairro Santa Cruz, também apoia o projeto, já que o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha está dentro da comunidade. Nossa paróquia Senhor Bom Jesus tem um dever imenso em ajudar o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha pelo fato de ele estar situado nesta mesma paróquia. E desde 1932, com os licentinos, iniciou-se o Lar dos Idosos. E o fato de nós estarmos aqui, nós temos o dever, enquanto comunidade, abraçar esta causa, porque o Lar dos Idosos não é somente desta paróquia dos licentinos que estão à frente, mas acredito que de toda a população de Caratinga, porque ele faz um bem enorme a todos. Nós vamos abraçar no sentido de divulgar, de estar sempre com os olhos voltados para uma comunidade que faz o bem enorme para muitos idosos. Os interessados em participar da campanha podem fazer a doação pelo PIX, cuja chave é doacãolardosidosos.com, ou entrar em contato com a entidade. Outra forma de ajudar será por meio de um carnê com valor mínimo de R$ 10,00. As doações também podem ser feitas diretamente na sede do Conselho Central, da Sociedade de São Vicente de Paulo, que fica em uma vila ao lado da Igreja da Conceição.